E aí DJ Usaki, solta a putarinha, porra Minha amiga ela é soltinha, tá uma de incubada Só com duas escompites ela já quer jogar na cara Bebolando ela é fogueta, acertando é fenomenal Vou foder teu batalhão com a minha piroca de metal Vou foder teu batalhão com a minha piroca de metal Vou foder teu batalhão com a minha piroca de metal Vou foder teu batalhão com a minha piroca de metal Vou foder teu batalhão com a minha piroca de metal Minha amiga é safada, hoje o poder tinha vida Rodada a potenéla só quer curtir a vida Olha lá mais uma centina pica, mais centina pica, mais centina pica Veola lá mais uma centina pica, mais centina pica, mais centina pica Rebola no teu caralho, rebola no teu caralho Prebola no teu caralho, teu caralho Meu caralho, rebola no teu caralho Meu caralho, rebola no teu caralho Meu caralho, meu caralho